Presidente da República, prefere ato governo, recebe salário em lima nulo. Presidente da República, José Ramuzorto, atuíra. Governo, pelo aumento do salário mínimo, mas o governo precisará de um incentivo para o setor privado e para o emprego trabalhador. O governo aumenta o salário mínimo para o setor privado e para o incentivo para o destino do setor privado. Presidente da República, José Ramuzorto, vai economista e governo, BNCTL, BCTL, atuíra o estudo cliente, quando vai ser salário mínimo para o trabalhador. Rodilabéle prejudica o rendimento do setor privado. Tem que, tem que, tem que, tem que atualizar salários de ativo. Nem incluímos serviço e função pública no nível, para o mínimo. E a letra é a lei que atualiza, mas não votam. Se deve, mas não quinhentos dólares mais carácter, mas que o taré preocupa, atualizam. Tem que, por incentivo para o setor privado, tem que aumentar o subsídio, vai, aham, é bem mais o livro. Durante, tem a ida, tem a rua, os boatos são permanentes. Enquanto a economia mundial é alta, tem que aumentar. Ramos Horta Sublina precisa atualizarmos a lei de salário mínimo, onde areia o trabalhador e o setor privado no setor público, também a necessidade atual, a condição do salário mínimo do dólar atocido, em São Luís, em Lima. A Confederação do Sindicato do Trabalhador Timor-Leste exige o governo no Parlamento Nacional a discutir a lei de salário mínimo, onde responde a preocupação do trabalhador enfrenta durante a lei. Laurindo Razhaba, Holandino Pesceco, RTTL.